O Ver Mais está de volta e hoje um programa emocionante, né? Eu já falei pra vocês que hoje nós teremos um pedido de casamento ao vivo aqui no programa. O Fernando, futuro noivo, procurou nossa produção, olha só, porque ele queria surpreender a Graziella. E nós aceitamos, topamos esse desafio, né? Desse momento tão especial na vida dos dois. Só que olha só, a Graziella não sabe de nada, gente. Ela está aqui na RIC TV Record, na companhia de uma amiga, que ela confia muito, está vendo as duas aí, ó. No ar, a Graziella é a de branco, a outra é amiga, né? E elas estão achando que vão participar de um bate-papo sobre relacionamento. Ela, na verdade, porque é amiga, já sabe de tudo, é cúmplice do noivo, né? E ela nem imagina que vai receber esse tão esperado pedido de casamento. E pra gente entender bem essa história, a repórter Sheila Cardoso conversou com o Fernando. Vamos ver. Oi, Cris, boa tarde pra você que está acompanhando o Ver Mais. Hoje é um dia muito especial pra todos nós aqui, porque a gente vai ajudar o Fernando e a Graziella a realizar o sonho da vida deles. Eles pretendem casar. E o Fernando procurou a gente, né, pra ajudar nesse pedido de casamento. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo, tudo em ordem. Um pouquinho nervoso? Mais ou menos, assim, mas controlável. Então, gente, olha só, nós vamos explicar pra vocês. O Fernando, alguns dias, procurou a nossa produção, né? Disse que ele gostaria de fazer o pedido de casamento pra Graziella, que é a namorada dele. Gostaria de fazer esse pedido na televisão, né, Fernando? Isso, isso, isso. Por que que tu resolveu fazer esse pedido? Na verdade, essa ideia, ela nasceu, Sheila, em novembro do ano passado. Eu conversando com uma amiga nossa, que, inclusive, ela vai estar hoje aqui também no programa. E nós estávamos na lotérica e, de repente, surgiu a ideia do nada. Eu até falei pra ela, não, tu é doida. E foi meio que engraçado, assim, sabe? Não vou fazer isso, jamais. Entendeu? Mais ou menos, assim. E, graças a Deus, assim, claro, o meu intuito era noivar naquele tempo, mas só que, graças a Deus, hoje... Quando fez um ano de namoro, mais ou menos, né? Isso, em torno disso aí. E hoje está começando meio que tudo se conciliar, assim, sabe? Vocês estão namorando há quanto tempo? Nós estamos namorando exatamente há um ano e quatro meses. Fez um ano e quatro meses no mês de março agora, no dia 16. E ela já vinha esperando já esse pedido já há um bom tempo, né? Mas, agora... Ela já está ansiosa, então, pelo pedido. Já, já. Até na formatura dela, que ela se formou agora na administração, né? Então, na formatura dela, ela até estava esperando, porque estava toda a nossa família, nossos amigos reunidos. E ela achou que eu ia pedir ela na formatura. Daí ela até ficou meio chateada no outro dia, mas, enfim... Tudo tem seu tempo, né? Ela mal sabia que ia ser tão maior ainda, né? Que a gente estava preparando tudo isso. Exatamente. E, assim, o que que tu acha que vai ser a reação dela daqui a pouco, ali no estúdio? Ah, então, então, Sheila. Eu acho que ela vai ficar, primeiro, de boca aberta, assim, né? Nervosa. Ela vai ficar surpresa, mas... Eu espero um sim, né? Menino do céu, ela tem que dizer sim. Não, ela vai, vai. Sim, já está concreto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né, pai? Com certeza. E você já comprou o anel, né? Aqui para ela. Sim, sim, é. A gente está pegando o anel primeiro que ela, hein? Minha Nossa Senhora, o que será que ela vai dizer, hein? E, assim, o que que tu acha? É, porque a gente manteve tudo no sigilo, né? Para o pessoal, para que ninguém contasse para ela, só tem essa amiga de vocês em comum que sabe. E os familiares, o pessoal que conhece vocês, ficaram sabendo agora um pouquinho antes pelo WhatsApp e estão nos vendo, acompanhando o programa, todo mundo ansioso. É, sim. Tu acha que vai ser bacana, assim, também, o pessoal da família, os amigos? Então, eu espero, pelo menos, que todos estejam vendo, né, esse momento e tal. Mas, eu já, eu quis manter sigilo, na verdade, para não, para não acontecer dela ficar sabendo, né? Como é que nasceu esse amor? Então, na verdade, a primeira vez que eu vi ela foi em um evento da nossa igreja. Nós fomos num salão de festa, num prédio de uma amiga nossa e, até no dia, fui eu que fui buscar ela em casa para levar no evento, mas só que eu mal conhecia, né? Mal imaginava que ia acabar. Mas, e, assim, quando você viu ela ali, que tu foi buscar ela em casa, quando tu olhou para ela, tu já pensou alguma coisa? Poderia namorar, ou ela poderia ser minha esposa, ou algo do tipo? Sinceramente, não. Assim, na verdade, naquele dia aqui... Não foi amor à primeira vista. Não, não foi amor à primeira vista. Que história bonita. A gente espera que tenha um final muito feliz, né? Até o final, que vocês possam viver felizes para sempre, né? A gente sabe que isso é mais de conto de fadas, mas a gente pode fazer um conto de fadas com as nossas famílias, né? Fernando, daqui a pouquinho, hein? No próximo bloco, já estou aqui nervosa, Cristina. Estou nervosa contigo já, hein? Já estou imaginando como é que a gente vai fazer aí tudo, porque vai ser uma surpresa. A Grazi vem com a Raiane achando que vai participar de uma entrevista, né? Que elas vão falar sobre um outro assunto. E quando ela menos espera, a gente vai chegar lá no estúdio, né, Fernanda? Chega aí. Pé! Vamos fazer o pedido. Você vai fazer o pedido, né? Vamos lá, vamos com tudo aí. Então você, daqui a pouquinho, espere aí que o Fernando vai fazer o pedido para a Graziel. Vamos lá, vamos lá.